A pergunta que hoje vamos fazer tem a ver com a Assembleia da República. Já vamos fazer a pergunta e você vai responder. Não vais daqui sem resposta. No Facebook ou no Youtube, quem responde é você. Nós, quando votamos para a Assembleia da República, votamos no nome de um partido. Não votamos em nome de pessoas. Elegemos listas escolhidas pelos partidos. E apenas os partidos podem apresentar listas de candidatos a deputados na Assembleia da República. Essas listas são feitas pelos partidos. Os nomes que lá estão são escolhidos pelos partidos. Mas depois, dentro dos partidos, ainda há mais. Pode a organização partidária de um conselho escolher uma pessoa, mas depois o líder nacional diz não, esse não vai. Quem vai é este. Portanto, as listas onde nós votamos para a Assembleia da República são escolhidas por um número muito diminuto, muito pequenino de portugueses. Se você quiser ser candidato, não pode, a não ser que esteja na lista de um partido e que os dirigentes desse partido o deixem concorrer. A pergunta é você sente-se representado na Assembleia da República? Você acha que a Assembleia da República o representa? Você quer continuar com este sistema? Ou você quer mudar o sistema eleitoral e poder votar em pessoas e não em partidos? Ficamos à espera da sua resposta aqui embaixo no Facebook ou no YouTube, que são os locais onde pode ver a Saloia TV. Somos saloios, não somos barvos. Saloios, não somos barvos.